Bom pessoal, essa é a nossa quarta Dev Talk agora, no finalzinho de abril, mas foi, quase que a gente não conseguiu cumprir a nossa meta de fazer uma por mês, né? Essa nossa Dev Talk vai ser um pouco diferente das outras, porque as outras a gente só apresentou informação pra vocês sobre as nossas experiências, mas a gente não mostrou ela aplicada em nada. Então, dessa vez o Senuador, um dos mods daqui do server, ele vai estar passando pra gente a experiência dele com o desenvolvimento de jogos LTS. O que são os jogos LTS? São jogos que você faz eles e você continua mantendo suporte por um longo tempo e um contato com a comunidade, né? Mas aí o Senu vai desenvolver mais sobre esse assunto aí. Pode começar, Senu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge, também conhecido como Senu. Eu sou programador e um dos designers do jogo My Fluffy Life e eu vou falar sobre jogos online, suporte de longo prazo e comunidade, desafios e oportunidades. Bom, esses são os tópicos que eu vou cobrir nessa apresentação, que é suporte de longo prazo, My Fluffy Life, composição técnica de um jogo online, monetização para jogos online, interação entre jogadores, marketing e crescimento de longo prazo e, por fim, expansão e atualização. Número 1. Suporte de longo prazo. Prestar suporte de longo prazo significa você manter atualizações, manutenção e expansões por anos, muitas vezes indefinidos. No caso dos jogos, esse tempo tende a ser delimitado pela popularidade ao decorrer dos anos, mas também pode ser pelo amor dos desenvolvedores pela comunidade ou até por obrigações contratuais. Quando que é esperado o suporte de longo prazo? Quando que é esperado o suporte de longo prazo? No caso dos jogos, aqueles que impeçam o jogador de progredir, que façam ele perder progresso ou até mesmo que façam o jogo não abrir. No caso dos jogos offline, o suporte de longo prazo não é comum, embora aconteça às vezes. A gente tem dois exemplos notáveis. que é No Man's Sky, que teve um hype muito grande antes de lançar, mas quando lançou, não era nada do que eles prometeram, estava faltando um milhão de recursos. E aí os desenvolvedores tiveram duas opções, ou, entre aspas, fugir com dinheiro e deixar o jogo no estado em que estava, ou trabalhar para entregar tudo o que eles tinham prometido previamente. E foi o que eles fizeram, eles gastaram mais ou menos uns três anos consertando o jogo, e até hoje eles lançam atualizações. O segundo exemplo notável é Minecraft, que embora demorem as atualizações, a Microsoft ainda lança, alterando até coisas que são base do jogo, a forma como os mundos são gerados. No caso dos jogos online, o suporte de longo prazo, ele é basicamente obrigatório, porque para manter um jogo online funcionando, você tem que tomar conta de uma infraestrutura. E é impossível você não ter eventuais problemas com essa infraestrutura, seja culpa sua ou não, mas acontece. Número 2, o My Fluffy Life. O My Fluffy Life é um jogo de vestir e colecionar, que é multiplayer online assíncrono. Nele, você compra roupa, manda mensagem, posta no quadro público e joga minigames. Para contextualizar melhor, umas coisas que a gente vai ver mais para frente, eu vou falar sobre os recursos principais do jogo. Dentro da casa de todos os jogadores, você tem um computadorzinho. Nesse computador você consegue configurar seu perfil pessoal, e você consegue mandar e-mail para os seus amigos. Tem também um quadro público, onde as pessoas postam mensagens, que elas são vistas por todos os jogadores. O objetivo do jogo é ser basicamente um momento de tranquilidade, um objetivo fixo, você andar por aí, tirar foto, conversar, colecionar coisas. Número 3, a composição técnica de um jogo online. Bom, agora que a gente tem algum contexto, eu vou falar sobre as partes que compõem um jogo online, para vocês terem uma ideia do que é necessário, caso queiram fazer um jogo online. Nós temos três partes essenciais, que é o jogo em si, também pode ser chamado de client, um servidor e um banco de dados. O jogo é programado quase igual você programa um jogo offline, só que a diferença é que toda a informação sobre o estado do jogo, ela tem que vir do servidor. O servidor é basicamente um computador que fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho do servidor é conversar com o jogo e garantir a integridade das informações entrando e saindo dele. O objetivo do servidor é ser um computador confiável, no qual você sabe que ele não está alterado de nenhuma forma, e por isso que ele é o único que pode conversar diretamente com o banco de dados. Ele é basicamente uma forma segura do jogador conversar com o banco de dados ou com outros jogadores. O servidor pode ser feito em diversas linguagens. As mais comuns são PHP, Node, Go, Java, Rust, .NET, basicamente qualquer linguagem que tenha acesso à internet. A escolha da linguagem depende de vários fatores, mas o mais importante é, com certeza, a melhor linguagem é aquela que faz com que a sua aplicação seja feita. Então, é melhor fazer com a linguagem com o que você for mais confortável. O servidor do My Fluff Life foi feito em Node, porque JavaScript é uma linguagem a qual já dominava. Então, a escolha foi natural. Então, só para contextualizar aqui, uma coisa que já tem que se atentar quando você está fazendo um jogo que vai ter suporte online, né? Já que você vai ter que lidar com os servidores e tal, é que você vai ter que programar não só o seu jogo, né? Então, você vai ter que fazer essa conversa com uma outra linguagem. Você vai ter que estar programando duas coisas, se você estiver responsável com a programação. Sim, o servidor vai ter um papel de intermediário entre o jogador e o banco de dados. Basicamente, o servidor... Funciona assim, você assume que o jogador sempre está tentando roubar no jogo. Então, o papel do servidor é receber as informações do jogador, verificar se está tudo certo com elas, e fazer a operação que o jogo quer fazer, ou seja, comprar um item, dar um item, ganhar dinheiro, perder dinheiro, ganhar experiência, o que quer que seja, tem que ser verificado pelo servidor. Banco de dados é onde todas as informações dos jogadores ficam armazenadas. O servidor, no caso, ele é o único... Já tem uma perguntazinha aqui. O Astro Music perguntou, e se for um servidor físico, como eu conecto ele com o cliente? É, se daí uma conversa é uma parada mais específica de como você faz essa interação, conversa de cliente e servidor, né? Na verdade, o servidor vai ter que estar oferecendo o serviço de uma forma que ele seja acessível. A gente pode deixar essa pergunta um pouquinho mais pra frente, porque aí eu tenho uma abordagem pra ela. Perfeito, perfeito. Então, pode seguir aí. O servidor é o único que conversa com o banco de dados, e ele é responsável por garantir a segurança da informação que está indo e vindo do jogador. O banco de dados, ele pode ser classificado em dois tipos. Que é SQL e NoSQL. SQL significa Structured Query Language, ou linguagem de busca estruturada. O banco de dados SQL é basicamente tabela, onde cada coluna é uma informação e cada linha uma entrada. Os bancos SQL, eles têm uma melhor performance que os NoSQL, para alteração de múltiplos registros simultâneos, porém, são bem menos flexíveis na alteração dos dados, por terem um esquema de tabela pré-definido. Os bancos NoSQL, eles não são estruturados, então a informação está organizada de maneira, entre aspas, desordenada. Geralmente, no formato semelhante a JSON, ou, para quem conheces, structs do Game Maker. Isso significa que a existência ou não de uma informação não é garantida. Isso te dá uma flexibilidade bem bacana no armazenamento dos dados. A diferença entre os dois tipos de banco de dados é que SQL é relacional, possui uma estrutura de dados pré-definida e armazena os dados em tabela. E a principal diferença, que eu acho que acaba pesando mais nessa decisão para jogo online, é que SQL é verticalmente escalável e NoSQL é horizontalmente escalável. O que isso significa? Que se você precisar de mais performance de um banco de dados SQL, você é obrigado a ter uma única máquina mais potente. Enquanto que se você quiser melhorar a performance de um banco NoSQL, você pode ter várias máquinas pequenas trabalhando juntas. O MyFluffLife é uma mistura de MongoDB e Redis, e ambos são NoSQL. Eu sei que é um pouco técnico, mas eu vou responder todas as perguntas que o pessoal tiver dessa parte. É mais para ser uma introdução, para ver que é uma mistura de diversas tecnologias. Porque muitas vezes o pessoal chega e fala, vou fazer tal e tal recurso online, não sei o que. E não é bem assim, tem uma camada bem grande de coisas que tem que saber. Não, sim, tem que contextualizar bastante primeiro. Essa parte até parece que é uma aula de tudo que você precisa, mas só está encostando um pouco na superfície. Tem muita coisa mais técnica além disso daí. É o caminho das pedras por onde você segue para se aprofundar um pouco melhor. Bom, o que o seu jogo online vai precisar é bem relativo. Para você criar um multiplayer online, onde os jogadores jogam junto, mas nada é realmente salvo, como é o caso do Dark Soul, você não precisa de um banco de dados. E muitas vezes nem de servidor. Algumas vendas, como é o caso do Unity, permite você terceirizar esse serviço de servidor pagando um preço extra, claro. Que é o caso do serviço Fóton. Aqui é uma parte bem interessante, que ela acaba sendo bem mística, né? Não é tão simples de você saber esses custos logo de cara. Então eu vou descrever alguns cenários mais comuns e fazer uma análise rápida dos possíveis custos associados a cada um deles. No caso, o My Fluff Life, ele tem dois servidores. Um custa mais ou menos 10 dólares por mês, que é chamado de servidor de produção, que é onde o jogo está hospedado mesmo. É o que o jogo consome, né? Ele é um servidor um pouco mais parrudo, por isso ele é um pouco mais caro. E tem um outro servidor mais baratinho, menorzinho, que são 5 dólares por mês. Porque ele é um servidor de teste que basicamente só eu uso. Porque é importante ter essa diferenciação, porque você não quer testar as coisas no servidor de produção. Porque você eventualmente vai quebrar o jogo. Então você não quer que essa coisa e o quebramento aconteça enquanto as pessoas estão jogando de verdade. Então é importante você ter essa separação, você ter dois servidores. Um para teste e um para o jogo que já está testado, que já está tudo certo, que é o que o seu jogo na loja usa. O MyFlopLife usa também um banco de dados externo, que são 30 dólares por mês. E o nome de domínio, que todo servidor tem que ter obrigatoriamente. Que custa a partir de 5 dólares por ano. E vai até um valor infinito, a depender de cada nome de domínio. Se você quiser fazer um jogo que tenha um lobby e matchmaking, ou que seja múltiplos jogadores em tempo real, você não precisa do banco de dados. Você pode ter só os dois servidores e o nome de domínio. Se o seu jogo tem compra interna e for multiplataforma, aí você precisa de toda aquela estrutura de novo. Porque você precisa armazenar as informações das compras e das contas dos jogadores. Eu já vi jogo que tem compra interna e não usa banco de dados, ele armazena tudo local. Só que aí você fica numa situação meio complicada, porque se o jogador, por exemplo, trocar de celular ou de computador, ele perde o save dele e vai perder os itens pagos, porque só está salvo o local. Então ele vai ficar bem bravo, porque ele perdeu os itens no qual ele pagou dinheiro de verdade. Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Aliás, se o jogo não for multiplataforma, geralmente você não vai precisar de nada disso necessariamente, porque tanto a Steam quanto a Play Store, App Store, eles têm um gateway de pagamento deles, e aí eles lidam com toda essa parte para você, é bem mais tranquilo, você não precisa de nada disso exatamente. Teve mais uma pergunta aqui, aí você vê se vai falar mais para frente ou agora. O Panda perguntou, existem opções de servidores hospedados no Brasil, tipo uma empresa ou organização hospedada de servidores no Brasil? Acho que ele está perguntando isso mais por causa dos preços, que você mandou os exemplos mais em dólar, né? Então acho que é mais pegado. Tem, na verdade tem sim. Tem algumas empresas que fornecem esse tipo de serviço no Brasil, só que geralmente ocupa tudo em dólar, porque o custo para elas acaba sendo em dólar também, o custo com infraestrutura física, então eles cobram em dólar mesmo. Mas existe, geralmente quando você vai alugar um servidor, você pode escolher a localização dele. O mais comum é você pegar nos Estados Unidos, porque eu não tenho a imagem aqui, mas a internet, ela é basicamente cabeada, certo? Se você está no Brasil e quer conversar com os Estados Unidos, você dá um pulo de cabo. Só que se você está no Brasil e quer conversar com a Europa, você primeiro precisa passar pelos Estados Unidos e depois para a Europa. Então você tem uma latência um tiquinho maior. A diferença é pouca, mas pode levar em consideração se o jogo for em tempo real. E os Estados Unidos é o único país que tem uma conexão direta com todos os continentes. Talvez com exceção da Austrália. Mas por isso que é geralmente comum pegar lá. Mas você basicamente pode pegar em qualquer região do mundo. Qual que era a outra pergunta do Astro? A pergunta do Astro foi... Deixa eu olhar aqui. E se for um servidor físico, como eu conecto ele com o cliente? E antes que você responda essa, tem uma pergunta do Rain também que é bem interessante. Se for um jogo que se conecta ao server só pelo app, ainda assim precisa de um domínio? Ou se estiver hospedado por um site terceiros? No caso... Eu não entendi, deu uma cortada. Se for um jogo que se conecta ao server só pelo app, ainda precisa de um nome de domínio? Assim, para você se conectar com o servidor, você pode usar um endereço de IP. Porque os servidores têm um endereço de IP fixo. E é o único para o mundo todo. Então, tecnicamente, você pode se conectar diretamente pelo IP. Só que aí você tem algumas desvantagens. Se você tiver um nome de domínio, você pode ter também um balanceador de carga, por exemplo. E aí, um balanceador de carga é basicamente um outro servidor que vê qual dos seus múltiplos servidores está com a menor latência ou a menor carga e distribui o tráfego de uma forma mais tranquila para evitar travamento. Então, você usar domínio, ele tem algumas vantagens sobre você usar IP. Internamente, dentro do jogo, você até pode usar. Não tem problema. Mas tem algumas vantagens e desvantagens, né? Às vezes você pode também querer mudar de empresa de hospedagem por algum problema. A empresa falha, você vai mudar o IP. Aí é só uma mudancinha básica na configuração do DNS. Isso. E aí já faz isso. E é um custo barato. É por ano ainda. É, você paga baratinho. Aí tem também a vantagem de que você pode usar esse domínio para fazer o site do seu jogo, por exemplo. Porque o domínio, ele pode apontar para múltiplos lugares, né? O domínio principal aponta para um lugar. E aí você pode ter um subdomínio que aponta para o seu servidor. Esse é o caso mesmo do MyFluffLife, né? O site principal, MyFluff.life, aponta para um lugar. E o servidor está basicamente apontado para API.MyFluff.life. Então, coisas distintas, né? Então, é bem provável que você precise de um nome de domínio de qualquer forma. Então, é por que não usar, né? Com relação à pergunta do Astro, esse slide, ele fala sobre isso. É bem comum você ver as pessoas por aí recomendando. Ah, hospeda no Google Cloud. Ou hospeda na AWS, que é o serviço da Amazon, né? Só que esses serviços das chamadas Big Techs, eles são muito mais caros do que você fazer ou com uma empresa menor ou fazer você mesmo. Essa tabela, ela é bem interessante. Eu fiz aqui a cotação de alguns serviços equivalentes em empresas diferentes, né? Por exemplo, o MyFluffLife, ele usa o banco de dados de 30 dólares, né? Que é esse que, no caso, está na terceira coluna. Está escrito OVH Linode Scale Grid. Ele usava também o Object Storage deles, de 5 dólares e um servidor de 9 dólares. Só que, se você comparar com outros serviços, por exemplo, o Google Cloud, só o servidor já custa 36 dólares. Na Amazon, o mesmo servidor custaria 23. O banco de dados no Google, ele é barato. Só que o Object Storage, que é você armazenar arquivos mesmo, né? Imagens, vídeos, whatever, é muito mais caro. Porque essas empresas Big Techs, né? Google, Amazon, Microsoft, IBM, eles cobram muito caro pelo uso de banda de internet. Eles são basicamente feitos para empresas gigantes mesmo. Empresas que é tão ricas ao ponto de não ligar para isso. Mas, na maioria dos casos, vale mais a pena você fazer o máximo possível você mesmo. Algumas coisas, por exemplo, o banco de dados, eu pago 30 dólares porque ele já tem um backup periódico, né? De 4 em 4 horas, que é automático. Eu não preciso lidar com integridade de dados, com segurança, com backup, com toda a manutenção do banco de dados. Então, eu preferi pagar esses 30 dólares para já ter o banco de dados tudo certo, para eu só usar, sem me preocupar com nada. Eu poderia hospedar no próprio servidor do MyFluffLife, mas eu teria que fazer tudo isso manualmente. Por que eu não coloquei o preço de um servidor físico? Que, no caso, seria a primeira coluna, né? O DIY. Você comprar uma máquina física é complicado. Porque só na máquina em si você já vai pagar pelo menos uns 2 mil dólares. Certo? Você já tem que dar direto esse dinheiro. Só que agora você tem um servidor na sua casa. E aí? Você tem que deixar ele ligado 24 horas. Mas e se acabar a energia no seu bairro? Então, não é legal que esse jogo fique fora do ar sempre que cair energia. Então, você precisa de um gerador. Fora que eles consomem muita energia, né? Então, a sua conta de luz vai lá para o alto. Você precisa manter ele conectado. Uma pessoa só vão ficar astronômicos. É, simplesmente não faz sentido você ter um servidor físico na sua casa. Uma opção é você... Tem muitas perguntas aqui, ó. Tem o bruxão? Você já responde na seguida? O banco de dados MongoDB não vale a pena para isso aí, não? Para, no caso, o banco de dados, o storage, o ST, o sistema da tabelinha. É... É, só finalizando. Você pode alugar um espaço num data center existente, que é o chamado colocation? Pode. Só que aí você ainda vai ter que pagar a internet, vai ter que pagar 200, 300 dólares todo mês para eles manterem lá. Enquanto isso, você pode só alugar uma VPS, né? Alugar um servidor por 9 dólares. Simplesmente não faz sentido você ter uma máquina física na sua casa. É... Desculpa, você pode repetir a pergunta do bruxão? A pergunta do bruxão foi... E o MongoDB? Como que ele se classificaria para esse tipo de serviços aí? De banco de dados, storage, ele vale a pena? Então, o... O MongoDB é o que o MyFlux Life usa. Que eu pago 30 dólares, que já tem todo o backup e tudo. Essa parte de Object Storage, não dá certo você salvar arquivo no MongoDB. No desenvolvimento do jogo, eu tentei. Só que ele basicamente para de responder. Porque os tempos de fazer busca no banco de dados ficam absurdamente altos. Alto ao ponto de levar mais de dois minutos para ele responder e... A conexão simplesmente desiste. Então, por isso que às vezes, se você tiver que lidar com arquivo, que é o caso do MyFlux Life, você tem que lidar com arquivo, você tem que pagar um armazenamento separado, para isso. No caso, a gente usava o da Amazon. Aqui, eu parei de usar o da Amazon e decidi fazer eu mesmo no servidor. Porque aí eu só tenho que lidar com a parte de backup que só paga a partir de um terabyte de arquivo. Que é 5 dólares por terabyte. Então, acaba sendo bem baratinho. Mas, no geral, você vai fazer uma mistura do que for melhor para você. Algumas coisas você faz na mão, se não for te dar muito trabalho. Outras você aluga. Mas, no geral, você quer ficar longe dessas empresas muito grandes. Porque tem muito custo oculto. Você vê o custo de Object Storage do Google, ele não te fala 400 dólares, assim, na lata. Ele fala, ah, o armazenamento é 5 dólares. Só que você tem que levar em conta também o custo de rede. Eles cobram separado. Aí, quando você usa a calculadora deles, dá esses valores absurdos que você não estava esperando. Mas, e agora? Você tem que pagar. Você já usou o serviço. Outras perguntas. Uma pergunta que eu tenho, assim, é... Esses serviços, quando eles estão oferecendo esses valores, assim, 5 dólares, 300 dólares, 465, no caso do Google Cloud, eles têm alguma limitação que você tem que pagar adicional se você passar desse limite, ou alguma coisa assim? Então, não é fixo. Esses serviços grandes, eles nunca são fixos. Isso eu fiz para a transferência de 4 terabytes de arquivo num mês. 4 terabytes de arquivo pode parecer muita coisa, mas não é. Se você tiver um vídeo de 100 megas, por exemplo, o trailer do My Fluff Life, ele pesa mais ou menos 100 megas. É... E 4 pessoas... Vou fazer uma matemática rápida de cabeça. Se 4 pessoas virem o trailer, foram 400 megas transmitidos. Se 40 pessoas viram, foram 4 gigas. 400 pessoas viram, foram... 40 gigas ou 400? 400 já me perdi na matemática. Mas, enfim... Aconteceu comigo de estar usando o do Google Cloud e, por causa do trailer do jogo, eu tive que pagar 15 dólares a mais para eles que eu não estava esperando. E... Você tem que tomar muito cuidado, porque eles deixam esses custos ocultos e acontece mesmo de... De passar da sua conta que eu não estava nem esperando. Ou, se eu não tiver como pagar, eles só tiram as coisas do ar e pronto, o seu negócio agora está fora do ar de novo. Então, é melhor você ir pelos serviços fixos. A OVH é muito bom, porque, por exemplo, a OVH, eles não cobram custo de rede. Então, eu uso eles para fazer o meu armazenamento de arquivo. Eu posso transmitir um petabyte por mês, está tudo certo. Já está no custo. Já está nesses 10 dólares que eu pago para eles. Interessante. E eu acho que, por hora, não tem mais uma pergunta. Se você quiser seguir aí... É, teve a do Raspberry Pi, mas é melhor... É, não preciso dela não, já foi respondido ali no chat mesmo. Tá. Então, número 4. Monetização de jogos online. É, a internet, ela traz diversas oportunidades interessantes de monetização para o jogo. Você pode vender, você pode fazer assinatura, pode deixar de graça e cobrar por coisa dentro do jogo. Tudo depende da sua expectativa e de onde você está disposto a vender a sua alma em troca de dinheiro, sendo bem direto, né? E é necessário que nós, como desenvolvedores, sejamos éticos e não abusemos dos jogadores. É importante também ter em mente a demografia do seu jogo antes de escolher um modelo de monetização. Crianças não pagam para jogar. Edge é o método mais comum para jogo mobile, principalmente aqueles que são destinados à criança. Servir Edge no jogo é uma coisa meio complicada, e a não ser que você tenha um número absurdo de jogadores, basicamente não vai te dar retorno. O Google AdMob, por exemplo, ele paga 2.500 dólares por 600 mil visualizações, ou seja, você ganha 0.004 dólares por visualização do seu Edge. uma armadilha dos Eds, é quando você faz o jogo já pensando em mostrar Edge. Existem alguns jogos, por exemplo, um jogo de pintar unha no salão, você pinta uma unha, tem um Edge, você pinta outra unha, outro Edge. aí a coisa acaba saindo do controle, né? Tem que ter um design bem específico, bem pensado nesse quesito aí para poder não criar frustração, né? Você tem que fazer uma jogada, assim, para que... Fica injogável, o seu jogo acaba criando uma estratégia de quantos Eds eu posso servir antes da pessoa desistir. Ou então eles já pensam nisso, colocam lá o IAP, ah, você não gosta desses Eds, paga-se que esse valor. Geralmente vão pensando nisso quando é para fazer um sistema rentável com Eds. Que é o caso desse jogo aqui, por exemplo. Eles têm Edge, no final de cada rodada do jogo, você tem um Edge, ou você pode pagar. Só que aqui eles acabaram caindo numa outra armadilha. O valor para remover os Eds é absurdo. Eles cobram 50 reais por mês para tirar os Eds. Então, é complicado, porque quem que vai pagar esse valor? Acaba sendo, de certa forma, abusivo também. O MyFloft Life, ele faz venda única, você vende por um preço fixo, e você deixa o jogador usufruir eternamente, sem nenhum custo. Esse é definitivamente o modelo menos comum para jogo online, porque, como a gente viu, manter um jogo online, você tem custos mensais com infraestrutura. Só que aqui o jogador está pagando uma única vez. Então, isso te obriga a ter um fluxo constante de jogadores para que você possa pagar esses custos mensais. O MyFloft Life, no caso, ele tem uma abordagem mista. Você compra o jogo uma única vez, e nós temos também uma loja de merch, onde você está comprando um produto físico que você vai receber na sua casa. E esse produto, no caso do MyFloft Life, ele vem com um código no qual você bota no jogo, e você ganha um item igualzinho dentro do jogo. No caso, então, do MyFloft Life, você tem, assim, um sistema que você cria uma marca, né? Você está com o jogo, mas ele não é a sua única forma de renda, porque tem a sua lojinha. isso daí é um sistema legal que dá um... Isso, é uma forma de compensar, de certa forma, por aqueles... Porque o jogador, ele vai comprar o jogo uma única vez, e ele gostou muito do jogo, ele vai comprar também um bichinho, que ele vai ter físico na casa dele, e isso ajuda a custear melhor o jogo, né? E é legal você ter condição de fazer algo assim, porque isso daí é algo que alguns jogos tentam atingir, e não consegue que já continua mantendo jogo vivo, não só para jogos online, né? Jogos como, por exemplo, Undertale. Undertale tem um monte de produtos lá, nas lojas, então, o jogo não é a única fã de renda, e conseguir isso com o jogo é uma parada muito legal. Bom, outro método de monetização que a internet permite é a assinatura mensal, onde, caso o jogador pare de pagar todo mês, você tira um acesso temporário. O World of Warcraft, eu acredito que seja o mais famoso, desse tipo, só que ele também usa uma mistura com a venda única. Você compra a expansão por um preço fixo, e todo mês você paga a assinatura para continuar usufruindo do jogo. Esse é o método mais previsível de renda, né? Todo mês você sabe que você vai ter uma certa renda, um certo dinheiro, só que ele tem uma entrada maior, uma barreira de entrada maior, porque você, como jogador, sabe que você vai ter que pagar todo mês. Então, a menos que o jogo seja muito bacana, ou que todos os seus amigos estejam lá, vai ser bem mais difícil de você começar a jogar. Esse sistema de... Teve uma pergunta aqui que é um pouco interessante para quem está acostumado a fazer o save usando os arquivos in, né? O Astro Music, ele perguntou, como funciona o save em nuvem? É como se fosse um ponto in online? Ele funciona basicamente igual a um save local, só que ele está no seu banco de dados. Você vai salvar... Você vai salvar, sei lá, nome do jogador, um ID único, vai salvar os itens dele, vai salvar quanto de vida ele está na hora que ele parou de jogar. É basicamente um save local, só que no banco de dados. e aí na hora que o jogador logar na conta dele, quando ele abrir o jogo, ao invés de você ler local, você vai pedir para o servidor falar, ó, eu sou o fulano de tal, me dá o save aí que eu vou começar o jogo. Aí o servidor vai pedir para o banco de dados e vai dar o save para o jogo. E aí o jogo vai ler esse save que veio do servidor e carregar tudo de acordo. É, no Petness a gente usa um save em cloud também e a gente faz basicamente esse mesmo método. Basicamente a única coisa que vai mudar é de onde você está pegando as informações, né? E você vai ter que, como você não é único com o save ali, você vai ter que dar uma informação para provar quem você é. Tipo, não, eu sou o jogador com meu login sem esse daqui ou então se for um login anônimo, uma key aleatória lá que ele gera para aquele dispositivo ou alguma coisa assim. Tem que ter uma forma de identificar, a única diferença é que você tem que ter uma forma de identificar cada jogador no banco de dados. É a única diferença. De resto é basicamente igual. Tem mais uma pergunta aqui do Rain. Ele perguntou essa loja é só para o BR ou para fora também? No caso, a loja do seu jogo do Fluff Life. Não, não. A gente entrega mundial na medida do possível, né? Conforme entrou a pandemia em alguns países. ficaram fechados e tudo. Aí conforme eles vão voltando, a gente entrega para eles, né? Mas o envio é global mesmo. Bom, então, sobre o sistema de cash ou uma moeda exclusiva, né? Ele é bastante comum, acredito que o mais comum para jogo online, inclusive no mercado no mercado mobile. O jogo pode ou não ser de graça com a venda de alguma moeda secundária. Pode ser o Gris, Gema, V-Bucks, V-Bucks. E apesar de comum, essa estratégia tem que ter alguns cuidados. Porque, assim, você, como desenvolvedor, precisa de dinheiro. e nesse modelo você só obtém dinheiro através das compras internas. Então, aqui tem um incentivo muito forte para que você deixe tudo que é legal no jogo atrás dessa moeda especial. E aí vira o famoso pay to win. E aí, nesse caso, você está muito próximo do risco de alienar os jogadores que não estão dispostos a pagar ou que simplesmente não tem dinheiro. E aí você corre o risco também de deixar o jogo fácil demais para quem pagou. Deixando a coisa também sem graça e eventualmente fazendo que eles parem de jogar. É possível você fazer um sistema de cash bem feito. Só que você tem que tomar cuidado para nunca mexer no balanceamento do jogo. De preferência, vendendo só conveniência e não poder. É, tem uma nota. No caso, a maior parte dessa galera que vive que faz em volta do pay to win já está pensando que eles não estão fazendo um jogo para todo o público. Eles estão fazendo um jogo só para aquele público que está pagando. Então, é uma politiquazinha meio complicada de isso fazer. Então, aqui tem uma nota de moralidade, né? Que existem estatísticas, né? É porque eu preferi não colocar porque se for fazer dá para fazer uma talk inteira só sobre estatísticas, né? Mas a enorme maioria da renda desse tipo de jogo advém de uma grande minoria dos jogadores. Algo em torno de 90% da renda advém de 2% dos jogadores. Possivelmente são pessoas que estão entre aspas viciadas no jogo. então, dependendo de como você olha, isso pode sim ser imoral. Você está abusando psicologicamente, né? E isso leva ao próximo, que são os lootboxes ou gacha, que são, sem dúvida, o sistema mais maligno, mais maligno desses. Ele funciona semelhante ao cache, só que o resultado do que você compra dentro do jogo é aleatório. você dá caixa de área para o jogador, você faz umas animações bonitas, isso acaba ativando um circuito de dopamina no nosso cérebro de macaco e isso acaba predando, principalmente em pessoas que já têm uma tendência à jogatina desenfreada ou mesmo criança com acesso ao cartão de crédito dos pais. É um sistema bem complicado, ele pesa bastante na parte da imoralidade porque ele te força a pagar quanto mais dinheiro melhor. Esse jogo que está como exemplo no slide tem uma anedota pessoal de uma conhecida que ela parou de jogar esse jogo porque ela estava gastando o salário todo dela. Esse jogo é basicamente um jogo de vestir, só que sempre que lança uma coleção nova você tem que rodar o gátia para saber o que você ganha. Só que cada jogada da roleta custa um dólar inteiro e você não sabe o que você vai ganhar. Você pode ganhar dez vezes o mesmo item ou você pode pegar um item super raro e não dá para trocar, não dá para... Tem alguns jogos que fazem isso e fazem um sisteminha de você. Por exemplo, Hearthstone, ele permite que você transforme em pó as cartas que você pegou e não gostou para você eventualmente depois de mil cartas queimadas você consiga fabricar uma que você queira, com certeza. Mas ainda assim e pontos extras de... Tem uma pergunta aqui do Astro Music, desculpa interromper. Ele perguntou, fez uma pergunta bem interessante que é como é feito o teste desse tipo de mecânica, no caso as compras em app, os ads, essas coisas assim. Como é que você vai testar isso daí antes de o jogo estar publicado? Bom, que nem eu falei, o ideal é que você tenha dois servidores. Um que é o do jogo, que é o chamado produção e um que é só para teste. Certo? Os serviços de pagamento, Paypal, Mercado Pago, Stripe, acredito que até a própria Steam, Apple, Google, todos eles fazem a mesma coisa, isso é uma prática padrão. Então, eles oferecem chamada API Sandbox, que é basicamente uma API de testes, você consegue fazer várias transações que nenhuma delas é real, entendeu? Você ganha umas contas de mentirinha com dinheiro de mentirinha para você testar. Se estiver funcionando no Sandbox, também está funcionando de verdade. Por boa medida, você pode fazer uma compra no de verdade também, quando você lançar o jogo, só para garantir, mas se funcionar no Sandbox, também deve funcionar no de produção. Então, é basicamente isso, você tem acesso a um lugar de brincadeirinha para você testar tudo isso antes. Eu ia comentar cada sistema de pagamento mesmo, tem como uma API de homologação que você vai e faz as vendas e não debita de lugar nenhum. É, é brincadeirinha, né? É um serviço que é igualzinho, só que de brincadeirinha. Basicamente, tem que olhar a documentação de como fazer isso dependendo do serviço que você está usando para essas coisas, né? Então, é só, eles sempre vão oferecer esse serviço, vocês vão olhar lá, ler a documentação para saber como fazer para não acabar fazendo uma transação de verdade enquanto está testando, que acho que dá até problema para o desenvolvedor fazer isso. O Rutesc, ele mandou uma dúvida que foi uma que eu também tenho, né? No caso, por exemplo, você disse que você paga um servidor por 5 dólares só de testes. Não daria para você fazer, instalar o servidor na sua própria máquina para fazer um, como que um local host mesmo, para você testar as coisas nele ou você, por exemplo, também testa com algumas pessoas e aí sim, aí você precisa de uma homologação mesmo. Para desenvolver o jogo, você usa o chamado local host, que está basicamente na sua máquina. Só você consegue acessar. Isso é quando você está desenvolvendo. Você coloca no dev quando você quer testar mesmo, porque aí você consegue não só testar com múltiplas pessoas, como você consegue também testar com mais certeza, porque agora ele está na internet de verdade. Ele não está com acesso a qualquer um, mas ele está na internet de verdade. Então, se tiver algum problema de firewall, algum problema de conexão, alguma coisa, você consegue pegar também. mas a principal vantagem é que você, ele está na internet, então qualquer um com um link consegue testar. Não só você. Você pode mandar também uma build de teste para alguém de confiança e tudo mais e testar isso. É bem comum, por exemplo, na Play Store, na App Store também, você consegue publicar o seu jogo como teste e aí só as pessoas que têm um link específico conseguem baixar esse jogo, essa versão de teste. e é assim que basicamente as empresas fazem, né, para fazer playtest. Sim, sim. Porque se tiver local, não tem como. Você simplesmente publica o jogo como teste e dá para uma porrada de gente testar e dar o feedback dela. Também tem a questão que no local host tudo sempre vai ser mais rápido, né? Então, você não vai ter uma ideia de como eficiente está sendo uma conversa com o servidor se você não fizer dessa forma. Sim, sim. Bom, sobre loot box e gacha, tem uma camada a mais de malignidade que você pode fazer que é o que o Roblox faz. O Roblox, ele tem um sistema de venda de itens que você consegue vender seus itens, sejam eles raros ou não, só que eles sempre pegam uma parte de toda a venda que acontece, acho que é cerca de 30%, e todas essas vendas acontecem na moeda deles, que é o Roblox. Então, eles estão ganhando duas vezes aí, e acontece que os itens raros, eles têm valores absurdos. Esse é um exemplo que eu peguei, é um item que custa 12 mil dólares, 12 mil e 800 dólares. Só que o público do Roblox, ele é basicamente criança, criança mesmo. E acontece um caso, por exemplo, teve um menino que ele estava com uma doença bem rara, uma doença grave, e o Roblox fez um item exclusivo para ele, só ele tinha aquele item, um item sem valor estimado. Assim, estimavam coisa de, no dinheiro máximo, dava mais de um milhão de dólares. E o menino trocou por uns itens normais dentro do jogo, entende? O Roblox, ele dá muito dinheiro na mão de criança, e eles ganham em toda a transação que acontece. Então, existe uma alta imoralidade aqui, um índice de imoralidade absurdo. Mas aí, eles são uma empresa de um bilhão de dólares, né? Como eu disse, a monetização que você vai escolher depende do quanto você está disposto a vender a sua alma, a sua moral, o seu respeito próprio, em troca de dinheiro. No caso, o My Fluff Life é um jogo de vestir. A gente podia, muito bem, ter colocado do Gacha, era possível. Só que, acaba indo contra o que a gente acredita como sendo legal e justo para o jogador também. Acaba entrando nas questões de princípios, né? Como que... É, o princípio é moral, sim. É, o que você vai querer fazer ou não? É um caso legal que eu vi um relato, foi a questão do Among Us, os mapas pagos, né? Para meio que agradar todo mundo, tanto quem paga como quem não consegue pagar. Quem não consegue pagar consegue entrar numa partida, não hostear. Para hostear, ele só consegue na vizinha normal, mas ele consegue jogar em todas. É um sistema interessante de monetização. A internet, ela te dá total liberdade para você basicamente monetizar do jeito que você quiser. É uma diferença de se o jogo é só offline, você só consegue vender na loja e acabou. Mas se o jogo é online, você consegue fazer, você é basicamente livre para fazer o que você quiser. Bom, perguntas sobre monetização? Nenhuma. Eu acho que já foram meio que sendo respondidas durante... Sim. Sim. o povo não está perguntando ali, mas deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião, como o seu jogo você tem um apagamento único, ele fez muita diferença você ter em várias plataformas ao invés de só uma? Tipo, não, eu vi que o jogo está vendendo mais no iOS, eu vou deixar só no iOS agora, porque ele está vendendo mais. Ou você acha que as pessoas estão presentes em todas as plataformas, vale a pena deixar lá? Você tem um... Sim, tem mais ou menos 50% dos jogadores na Steam, 25% no iOS e 25% no Android. Tem uma minoriazinha que joga no Mac pela Steam também, mas é é uma minoria. E, por exemplo, quanto a isso, atualizações, se bem que isso mais entra na questão da... que provavelmente é o próximo tópico que é a questão de comunidade, mas você manter, fazer as atualizações e sempre conversar, meio que manter os jogadores atualizados quanto a isso faz com que os custos que você tenha, pelo menos que os custos se paguem só o jogo, pensando só no jogo, pelo menos. Sei que você tem a questão... O jogo, ele se paga assim, tranquilamente, ele dá lucro, a loja acaba tendo uma influência boa, uma influência bem bacana na renda do jogo, mas o jogo ele consegue se pagar. A gente tem mais ou menos 1.500 jogadores atualmente. Certo, e aí na média dos faturamentos e das vendas, então faz com que o jogo ele seja pago. Então, prova que dá para você monetizar sendo de forma ética, na questão. Dá, porque acaba entrando a parte de marketing também. O Badness, por exemplo, ele tem umas pessoas que lidam diretamente com o marketing. O marketing do My Fluff Life ele é um pouco diferente, que eu vou falar isso já no próximo tópico, que eu vou explicar como que a gente faz o marketing dele e por que que a gente faz como a gente faz. A gente podia ir para uma abordagem mais comum, mas a gente optou por não. mas aí eu vou abordar na sessão específica disso. Tem uma pergunta aqui do Ren que eu não entendi direito, mas talvez você entenda. Ele perguntou conhece algum online com livre mercado? Eu entendi mais ou menos. Eu entendi mais ou menos, só. Você puder explicar aí melhor o Ren para a gente? O que você quer dizer? Dias livre mercado de poder trocar qualquer coisa e o jogo não pegar nenhuma parcela. Porque se for, se for, a resposta é não. Acaba sendo bem comum só trocar o jogo. Só trocar os itens dentro do jogo. Eu não entendi bem, não. bom, quando ele explicar, então, aí eu respondo. Tem uma pergunta também do Astro. Eu estava terminando de ler ela agora, que é meio grande. É, então, ela é meio grande. É mais ou menos na questão do que você tinha comentado sobre o Roblox, que, por exemplo, que para um usuário, eles foram e fizeram um item único por causa da doença que esse jogador tinha e tudo mais. Aí ele perguntou, só que, enfim, ele perguntou, como funciona o... sobre como dar um presente para pessoas que apoiaram um sistema de crowdfunding ou alguma coisa assim no jogo online. Você pode, assim, você é livre, você é basicamente livre para fazer o que você quiser com o seu jogo. O problema, no caso do Roblox, é que eles estão lidando com crianças e dinheiro. E criança e dinheiro não se mistura, certo? É muito comum você ver caso... Acontece direto o caso, sei lá, a criança pegou o cartão dos pais sem permissão e gastou 20 mil dólares num joguinho lá. Acontece direto. O caso do Roblox é por isso, entendeu? O problema não é você fazer um item exclusivo para o jogador. O problema é você fazer um item exclusivo com valor monetário e dar na mão de uma criança. Isso acaba sendo um pouco mais complicado, entendeu? Se o Roblox não envolvesse venda dos itens, né? Só troca dentro do jogo e tudo mais, tudo bem. Mas o ponto é que você consegue converter Robux, que é o dinheiro deles, para dólar de verdade. Então, se esse menino vendesse o item dele por Robux e tirasse o dinheiro, ele estava basicamente com a vida feita. Só que não, ele trocou por itens normais dentro do jogo. Só que, por ele ser uma criança, ele não pensou sobre isso, entendeu? Ele preferia os outros itens que ele achava mais bonito. E é basicamente isso, entendeu? O Roblox, ele promove, de certa forma, como que posso dizer? De certa forma, um sistema de aposta para crianças, porque o preço dos itens no mercado deles varia muito. Então, você entra agora, o item custa X. Você entra amanhã, pode custar 2X. E, às vezes, eles lançam umas coleções especiais com gente famosa, com marca famosa, e o pessoal compra a rodo esses itens. Certo? Eles compram por quê? Porque eles sabem que no futuro vai valorizar e eles podem vender e trocar por dinheiro de verdade. Certo? Só que o Roblox, em si, é um assunto separado também. Existem muitos vídeos no YouTube sobre as formas como o Roblox explora as crianças a fim de se tornar uma empresa de bilhões de dólares. mas você criar itens por si só no jogo não é um problema, entendeu? Você dar item para os jogadores é bem normal até. É bem comum. É legal, sim, você ser bem ativo com a sua comunidade, você interagir e tudo. Não tem problema nenhum. O problema aí é que mistura dinheiro. É só isso. E no aspecto técnico, é você que vai ter que lidar, né? Seja que você usando o login da Steam, o login da Google, um e-mail, o que for, aí é você que lida com como você vai entregar tais itens para tais pessoas. Ele mandou o quê? Eu creio que a pergunta foi mal interpretada. Ele quis por perto. Como se achou um sistema de geração de que? De criar coisas, né? O My Fluffy Life, ele tem um sistema de geração de que? é basicamente você vai criar, você vai associar um código a alguma coisa, certo? Vamos supor mil moedas, certo? Você associa mil moedas com um código específico. Aí, quando a pessoa inserir esse código específico, o servidor vai falar esse código aqui representa mil moedas e dá essas mil moedas para a pessoa. Você programar um jogo online é você criar soluções igualzinho você cria num jogo normal. Não tem nenhum segredo, entendeu? O Ren explicou a pergunta dele melhor aqui. Ele falou que, pelo que eu entendi aqui, ele está falando sobre o próprio jogador, ele decidir o preço dos itens internos, assim, coisa assim. Bom, quando o jogo tem uma comunidade, um mercado da comunidade, isso invariavelmente acontece. O jogo, ele pode sugerir um preço, que é o preço pelo qual você compra na loja do jogo, mas não tem como você decidir por quanto o jogador vai vender. E nem deve também, porque às vezes você cria um item achando que todo mundo vai gostar, que todo mundo vai achar bacana, e ninguém liga, ninguém gosta, e aí ninguém dá nada para o item. Ou o contrário, você cria um item despretensiosamente e acaba que todo mundo acha o máximo ou acha uma utilidade diferente para o item e dá um valor fenomenal para ele. Acho que por agora não tem mais nenhuma pergunta por hora, mas se tiver também a gente responde depois, então pode seguir o próximo top. tópico número 5. Interação entre os jogadores, marketing e crescimento de longo prazo. Bom, sem nenhuma dúvida, o filé mignon dos jogos online é a interação com os outros seres humanos. A forma como o seu jogo faz isso pode ter um impacto significativo na descoberta dele e no marketing. As pessoas jogam jogos online justamente para interagir com outros jogadores, jogar com os amigos, subir no ranking global. Os humanos são animais sociais, não dá para fugir disso. O My Fluff Life promove a interação entre os jogadores de quatro formas. Andando pelo mundo, você pode ver e adicionar outros jogadores que você encontra na rua. Os jogadores que aparecem são aleatórios, não são necessariamente as pessoas que estão online. Isso é legal porque você conhece novas pessoas e adicionar elas como amigos. Uma vez que você adiciona as pessoas, você consegue trocar mensagens com elas através do seu computador. E no seu e-mail você consegue mandar foto, figurinha, enviar item de presente. Esse tipo de interação pode parecer trivial, mas nos últimos seis meses foram enviados mais ou menos 6.010 e-mails entre os jogadores. Bom, tem também o quadro público, que ele permite você postar mensagem, foto ou item que todo mundo consegue ver. E é interessante que você vê, por exemplo, tem uma pessoa aqui no segundo quadrado de baixo e ela está doando um item despretensiosamente, sem esperar nada em troca. Ela simplesmente criou um cupom do item dela e postou no quadro público para quem quiser pegar. Você consegue ver também outras mensagens de pessoas perguntando quem que quer trocar cartinha, algumas pessoas postando só uma mensagem positiva. Lembre-se de sorrir hoje. Tem pessoa que faz brincadeira, tem pessoa que faz mais RP, mas essa é basicamente a essência do jogo mesmo. Aquela pessoa criou um cupom, até o momento foram criados 2009 cupons de criação de itens que os jogadores trocaram entre si. A gente está preparando também mais duas formas de interação, que é o gazebo, onde você pode organizar uma festa do chá e conversar em tempo real com outros jogadores e você também poder visitar a casa dos outros jogadores, que aí vai te permitir deixar mensagem num diário pessoal deles. como que você faz geralmente com os anúncios dessas novas features? Você anuncia logo que você já começou a fazer? Você anuncia só quando sai? A gente costuma deixar dentro do jogo, por exemplo, aqui no perfil dessa pessoa, tem o botão de visitar. Quando você clica no botão, ele fala que é em breve. O gazebo, no caso, ele é uma estrutura física, uma construção física que está no mundo, quando você clica nela, ele fala que está em construção. É basicamente assim, que a gente anuncia as novas coisas do jogo. Deixa as pessoas interagirem e descobrirem, entendeu? E aí elas vêm e falam ah, isso é legal, vai ser bacana. Assim você garante que todo mundo viu, porque nem todo mundo lê as notinhas que você posta na página do jogo. Então, desse jeito, todo mundo está sabendo. Bem interessante. bem mais eficiente do que escrever um textão. É ótimo, porque nem todo mundo olha aquela nota na extin, tipo, nova feature. Sempre que tem atualização do jogo, a gente posta os patch notes, né? Só que, basicamente, ninguém lê. Dá pra saber pelo número de interações que tem nas patch notes que ninguém lê, é só meia dúzia que acompanha. Sim, sim. É bom. Parada de fazer dentro do jogo mesmo. Sabendo que os jogadores são a alma de um jogo online, você precisa se perguntar como atrair jogadores em primeiro lugar. A interação entre os jogadores, além de servir como uma mecânica do próprio jogo, ela também serve os propósitos de marketing. Eu jogo porque meus amigos jogam. E é possível você explorar esse sentimento pra atingir um crescimento bem orgânico da sua comunidade. O My Fluffy Life é um jogo de nicho. Ele é focado pra meninas entre 15 e 30 anos que gostam dessa estética fofinha de bichinho e quer passar um tempo numa comunidade tranquila, livre de drama. O jogo não vai atrair jogador hardcore, jogador de puzzle, jogador de estratégia. E é importante você saber disso no momento que você está conceituando o jogo. Você tem que conhecer a sua demografia. Bom, pensando nisso, nós criamos um sistema onde você pode submeter print das suas redes sociais, onde você esteja divulgando o jogo e ganhar umas moedas em troca. O objetivo acaba sendo atingir pessoas do mesmo nicho. Se eu me interesso por um conteúdo X, eu vou seguir pessoas que postem conteúdo X. E se essas pessoas com interesses em comum estiverem divulgando o jogo, você tem um marketing atingindo diretamente no seu alvo. E melhor ainda, você confia mais na palavra dos seus amigos recomendando um jogo ou um ad aleatório que você viu no Facebook. E ainda mais, você sozinho não consegue estar em todas as redes sociais, a menos que você tenha uma equipe de marketing dedicada para isso. Só que aí, como o foco é marketing para desenvolvedores indie, assume-se que é zero dinheiro. bom, o resultado foi muito interessante. Em mais ou menos um mês, a gente teve mais ou menos uns 70 prints submetendo coisas sobre o jogo no Tumblr, no Instagram, no Reddit, no WhatsApp, no TikTok, no Stories do Instagram, no Facebook, no Twitter, no Discord. E são lugares em que a gente não está. A gente não está no TikTok, a gente não está no Twitter, não está no Discord, mas o jogo está atingindo as pessoas que estão nessas redes, seguindo pessoas que também gostam desse mesmo estilo de conteúdo. isso traz uma nota importante. Sendo indie, você quer que o crescimento seja lento. Embora isso torne a parte financeira mais complicada no começo, isso vai te ajudar a moderar o jogo no curto e médio prazo. Porque a última coisa que você quer é que alguém fique postando conteúdo preconceituoso ou assediando outros jogadores. que uma vez que a sua comunidade seja conhecida por ser tóxica ou cheia de hacker, é difícil quebrar essa visão. Mas não é porque o Amor é mesmo ter um crescimento bem lento, porque no começo ninguém conhece o jogo. Eu acho que ele era de 2018. dava uns 20 minutinhos e aí por consequência eles tiveram que contratar mais pessoas porque você sozinho não dá conta. Outra coisa é essa escalabilidade que você tem que... Se você está fazendo um jogo de longo suporte que vai ter pessoas jogando assim, você tem que pelo menos ter um plano de como você vai agir pra quando... Você tem que estar preparado você tem que estar preparado pra mexer na estrutura física do servidor, aumentar a potência da... A sua capacidade de servir novos jogadores tanto dentro do jogo quanto fora, seja em moderação ou suporte. No MyClothLife a gente tem um sistema de report, né? Você vê alguém fazendo alguma coisa errada e tudo, você consegue reportar a pessoa, só que até hoje não teve nenhum report real, não. Teve algumas coisas assim, mas acho que a pessoa só estava testando se funcionava, porque era era uns prints que não tinha sentido nenhum, sabe? Então acho que a pessoa só estava testando, não aconteceu ainda de ter uma situação real que requeria uma punição pro jogador. Bem que o seu público-alvo, no caso, é um público-alvo não tóxico também, né? Tem, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante a criar uma comunidade saudável, né? É, e ainda assim a gente fez os recursos necessários pra pessoa reportar alguma coisa que deixou ela incomodada. Mesmo assim, você tem que ter. É uma questão de segurança, né? Pra pessoa mesmo, né? Aí você cuida da saúde mental das pessoas pra não ser atacada e tudo mais. A gente tem um e-mail lá no computador, você consegue bloquear as pessoas. Se você bloqueia uma pessoa, ela não sabe que você bloqueou ela de forma alguma. Os e-mails que ela mandar vão ser enviados normal, só que nunca vai chegar pra ela. Então, ela é basicamente invisível. Se você bloqueou uma pessoa, ela nunca mais consegue interagir com você. Então, é legal que você dê ferramentas pra que a pessoa se sinta segura dentro do jogo. se tiver alguém assediando ela, ela bloqueia a pessoa, entendeu? Ela basicamente sobe pra você. Uma pergunta. Você já me respondeu isso antes em conversa que a gente teve, mas é bom deixar aqui na talk. Como que você descobriu qual que era o público-alvo que se interessava pelo seu jogo? E como que você faria se você fosse fazer um novo jogo agora de longo termo? Qual seria o seu primeiro passo pra descobrir qual é o... o galvo nesse novo jogo? O My Fluff Life foi feito por mim e pela minha noiva, né? Ela já tinha uma presença nas redes sociais. Assim, coisa de uns, sei lá, uns 40 mil seguidores, mais ou menos. Mas, ela já tinha uma presença. Então, a gente decidiu fazer um jogo já mirado nesse público que a gente tinha consolidado. foi assim que a gente decidiu fazer o jogo. A princípio, na verdade, ele não ia ser nem online nem nada, mas, conforme a gente foi fazendo, foi conceitualizando, foi avançando, aí botou uma coisinha online aqui, aí botou outra, e quando viu o jogo já estava basicamente todo online. Mas por isso que ele é justamente multiplayer assíncrono, porque ele começou, ele não era nem multiplayer. então foi só uma coisinha ou outra online, que não requeria nada de tempo real, e aí foi evoluindo, evoluindo, e aí acabou virando um multiplayer que não é em tempo real. Mas isso também acaba, isso não prejudica a gameplay de forma alguma. Pelo contrário, você ter um multiplayer em tempo real, você precisa de muita gente junta ao mesmo tempo. Você tem que ter muita gente jogando, porque você vai entrar no jogo e é uma cidade fantasma. Você entra e vai sair e pronto, acabou. Porque não tem ninguém jogando, cadê seus amigos jogando, entendeu? E a outra parte da minha pergunta que eu acho que é o mais complicado, o que você faria se você fosse fazer um processo todo do início do zero com um jogo novo? O que você acha que você tomaria como candidato para definir o seu público ao outro? Olha, se fosse considerar que My Fluffy Life existiu, a gente seguiria pelo mesmo público, porque a gente tende a integrar os jogos que já existem uns com os outros. Da mesma forma que a nossa loja conversa com My Fluffy Life através dos itens, se a gente fosse lançar outro jogo, ele também teria esses recursos online e você ter esse jogo, você ter comprado esse outro jogo, vai também te dar algumas outras coisas no My Fluffy Life. Talvez uma badge, talvez uma roupa, uma roupa exclusiva só para quem tem aquele outro jogo e vice-versa. Se você tem o My Fluffy Life, você ganha uma coisa extra naquele jogo, se você tem aquele jogo que você ganha uma coisa no My Fluffy Life, você acaba fazendo um mexidão, onde tudo que você lança, quanto mais coisas você lança, mais gente vai ter interesse em comprar outras coisas para ter itens exclusivos. a gente inclusive tem planos de fazer um outro jogo de bichinho virtual e aí tudo isso vai acabar se conversando. Mas aí, pode falar. Nessa pegada também, ele perguntou como foi o processo de tornar o jogo online, se você já estava implementando quando começou a implementar as coisas online e teve que modificar as coisas. Então, eu acredito que a fazer isso. Qual foi o incentivo? O primeiro, acredito que o primeiro recurso online, eu acho que foi por ele ser multiplataforma. A gente queria uma forma de você ter o seu save em qualquer plataforma que você estivesse jogando. Você abriu sua conta na Steam e agora você comprou no iOS, sua conta vai ser a mesma. Aí depois, a gente foi colocando algumas coisas sociais. Ah, seria legal se desse para mandar mensagem para outras pessoas. Ah, seria legal se desse para postar umas mensagens públicas. Ah, seria legal se você visse outros jogadores no mundo. Porque tem um mundo, o mundo já ia existir de qualquer forma. Só que ser só você e os NPCs não ia ter muita graça, ia ficar muito vazio. Então, essa coisa de ter as outras pessoas foi muito inspirado do Pet City, que é um jogo do Facebook, acho que até do Orkut, na verdade. É mais antigo, é do Orkut. Ontem havia outros jogadores por aí. Então, foi surgindo cada vez aos pouquinhos, cada ideinha foi somando mais até que uma coisa vai integrando com a outra, aí acaba virando natural para o jogo. Foi uma coisa natural. e estendendo um pouco a conversa do... a pergunta do Cricklin, e se você começasse hoje, pensa assim, por exemplo, você... Uma, não tem o My Fluff Life, não... E dois, não tem também o público-alvo que é a presença que a sua noiva tem nas redes sociais. Como que você... Como que você determinaria um público para criar um jogo desse tipo? Você começaria meio que da mesma forma que meio que foi natural, que foi criar primeiramente uma comunidade com interesse em comum e aí criar um jogo a longo suporte para esse público? Não. Eu não iria por essa abordagem porque você criar um público leva anos. Não tem jeito. Não adianta você... Ah, eu cheguei agora, vou fazer um Twitter aqui, vou postar meia dúzia de coisa e tem 10 mil pessoas me seguindo. Não acontece, simplesmente não acontece. Para a gente ter o nosso público de hoje, foi mais ou menos um processo de cinco anos. Começou com um blog pessoal e aí foi para umas redes sociais postando coisas na mesma estética, estética visual. E aí foi subindo até ter essas coisas. se fosse hoje, assim, o My Fluff Life não é meu estilo de jogo, pessoalmente, então, eu não faria um jogo no mesmo estilo se eu fosse fazer sozinho ou com outras pessoas. Mas eu colocaria, eu começaria, acho que eu começaria sim com alguns recursos online, talvez um multiplayer mais simples, que você não precisa nem de servidor nem nada, que você conecta direto com outros jogadores. Talvez, se fosse ter um servidor, seria um matchmaking para você encontrar outras pessoas sem muito problema, mas nada com banco de dados, acredito que nada com compra interna, porque tudo isso acaba somando na complexidade e também na quantidade de suporte que você vai ter que prover. Porque a partir do momento que você faz compra online, vai ter gente que vai ter problema com a compra online, aí você vai ter que dar suporte, você vai ter que ter banco de dados, dados, a coisa cresce de escopo muito rápido. Então eu faria um multiplayer simplesinho, lança ele, se o jogo ficou legal, lança outro, lança outro semelhante, você também para todo lado, você lança um jogo de puzzle, aí depois você lança um jogo de ação, aí depois você lança um jogo de... 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 você basicamente está vendendo um pouquinho para cada, mas você não está agradando necessariamente ninguém em específico, então você não está criando uma comunidade. Então pode continuar. Tem que ter consistência, é basicamente isso. Consistência aqui é a chave, certo? Esses cinco anos que levou para construir a comunidade iam passar de qualquer forma. se desistisse no meio por... Ah, mas só tem dez pessoas me seguindo, só tem cem pessoas, e aí você parou depois de um mês, nunca vai... as outras possíveis pessoas que vão te seguir nunca vão te conhecer. Até porque se você está postando coisa de todo tipo, a pessoa gostou do seu primeiro jogo, aí você lança um jogo totalmente diferente, ela não vai gostar desse segundo jogo. Então é capaz de ela parar de te seguir ou simplesmente não vai comprar. Aí você lança um terceiro jogo mais diferente ainda, aí quem comprou o segundo jogo não vai comprar o terceiro, também não vai comprar o primeiro. Então eu acredito que seja mais interessante você lançar tudo numa mesma vibe. Não precisa ser necessariamente o mesmo jogo com um rei skin. Não, mas você gosta de... você está focando em jogo de tiro, lança um jogo de tiro, lança um jogo de tiro diferente, um pouco maior, com um pouco mais de coisa, lança um... depois um terceiro jogo que também envolve tiro, mas... sei lá, que envolve build, que envolve outras coisas, mas tudo focado meio que no mesmo gênero. É por onde eu iria pessoalmente. E você pensaria, você teria um caminho, por exemplo, que... gosto pessoal mesmo, seu, por exemplo, aqui na comunidade a gente tem como exemplo o caso do Oscar, que ele tem um... ele tem um... ele faz parte de um nicho de interesse que é pessoal. Ele gosta muito de dinossauros, tudo que ele faz é dinossauro. E tudo que ele faz é dinossauro. Esse é o nicho dele. Ele tem que lançar as coisas com dinossauro, porque ele está dentro de um nicho específico. Isso é interessante para ele, sim. Tanto o Gagomath também, ele tem jogos sensacionais e ele até o momento ele focou mais num jogo de like também. É, ele lança um jogo de like de tiro. É a coisa dele. É roguelike de tiro. Certo? O jogo que ele lança é mais ou menos nessa pegada. Se de repente ele decide lançar, sei lá, um jogo de andar de skate, não vai pegar com o público dele, entendeu? Porque não é o que eles estão procurando, é basicamente isso. Imagina, por exemplo, pensar música, pensar em gênero musical. A gente está numa festinha aqui, certo? A gente está numa festinha a todo mundo. Aí está tocando música eletrônica. Aí de repente começa a tocar um pagode. Porra, quem gosta de música eletrônica fica tipo... O que você está fazendo aí, irmão? Tá bom. Aí depois do pagode toca rock. Aí quem gosta do pagode não gosta nem do eletrônico nem do rock. Aí quem gosta do rock também não gosta do eletrônico, também não gosta do pagode. Aí no fralço não está agradando ninguém. Então é melhor você atrair um público específico do que você tentar agradar todo mundo, porque simplesmente não acontece. Eu pessoalmente gosto de jogo de engenharia. Ah, de engenharia. Tipo os da Zektronix e tal. É, eu gosto também de jogos da Clay, por exemplo, porque tem uma... você tem que construir soluções da sua cabeça. O jogo te dá umas ferramentas e você constrói soluções com essas ferramentas. É o que eu pessoalmente gosto. Acho que se eu fosse fazer um jogo sozinho seria por aí. Show, show. Bom, voltando para o tópico então, é, suporte. É, você manter um jogo online significa que você vai ter que dar suporte aos jogadores. Não tem como fugir disso. Às vezes o servidor caiu por um erro seu, às vezes caiu por um problema técnico na máquina física, às vezes o jogador não consegue logar porque escreveu o e-mail errado e jura de pé junto que está certo. E já aconteceu com a gente. É, mas não importa. No fim do dia você vai receber um e-mail do jogador bravo esperando que você dê uma solução assim que possível. É, e por incrível que pareça, isso é uma vantagem com relação aos jogos offline. Se você publica um jogo, um jogo offline é, e tem um bug crítico, a maioria dos jogadores só vai fazer uma review negativa e nunca mais vai abrir seu jogo sem nem dar uma segunda chance. Com um jogo online as expectativas são diferentes porque você como jogador sabe que tem um ser humano é, atrás da tela que vai responder seu e-mail. Você espera que um jogo online tenha atualizações constantes que vai ter um bug fixo para o seu problema. É, parte de prestar suporte ao jogador é usar todas essas ferramentas que você tem ao seu alcance para solucionar o problema de uma forma que não lese o jogador. É, que faça com que ele não perca itens, ele não fique trancado para fora do jogo e com tanto que você atinge essas expectativas de suporte, a reputação do seu jogo vai ficar bem apesar de qualquer problema técnico. e se você quiser para dar uma maciada extra no jogador que está bravo você pode usar até um pouco de dinheiro para ele não tem problema como uma forma de desculpa e ele vai achar isso super legal ou tá bom ele teve um problema ele estava bravo na hora mas o problema foi resolvido ele ganhou um dinheiro em um extra e está tudo bem segue a vida. Os jogos online eles te dão uma flexibilidade muito maior em como você lida com o jogador. As duas décadas de MMO gigante eles criaram uma expectativa de que o suporte vai ser capaz de resolver qualquer problema. Parte do suporte de longo prazo é você manter o jogo atualizado e com conteúdo novo. É bem perceptível que o fluxo de jogadores de jogos online aumenta muito durante evento e lançamento de expansões. E o que um jogador espera das atualizações depende muito da demografia do jogo. Alguns públicos não ligam para evento realmente eles só esperam que tenha correção de bug e de vez em quando tenha um mapa novo um monstro novo arma nova de nova classe. O My Fluff Life ele acompanha as quatro mudanças de estação o visual do mundo todo é alterado atualmente ele tem três mundos separados os minigames atuais eles saem e entram novos minigames sazonais e toda vez são criados também itens novos para combinar com a coleção porque é um item de vestir e você não vai ficar de camiseta regata no meio da neve então tem que lançar a coleção de acordo com as estações aí também tem os feriados quatro maiores feriados do ano que é Halloween Natal Dia dos Namorados e Fáscoa cada um com as suas coisas exclusivas também e esses são o momento onde o jogo mais vende sem dúvida só que também ele acaba sendo o período mais estressante em questão de desenvolvimento como um indie você não tem um time enorme de gente para desenvolver então você tem que levar em conta que não é só o conteúdo novo que tem que ser entregue para as realizações você também tem que corrigir os bugs e se necessário tem que dar otimizações para o jogo tudo isso tem que ser feito no prazo do evento certo deu a data do evento tem que ter também pronto o evento os itens os bug fixes e otimizações uma pergunta você falou que se você faz as coisas baseadas nas estações você usa o sistema de estações nosso aqui começando no outono ou você usa o sistema gringo lá não eu uso do hemisfério norte porque acaba sendo onde a maioria dos jogadores estão por ser um jogo global e acompanha os feriados também de lá é lógico e de certa forma acaba sendo até mais natural até para a gente acho que porque boa parte da mídia que o mundo consome vem dos Estados Unidos e da Europa até do Japão também boa parte desse conteúdo sei lá você vai ver por exemplo um filme de Natal está nevando no filme então é meio que associado tipo você botar um Papai Noel de camiseta regata lógico que ninguém vai ficar ofendido ninguém vai ficar triste mas é uma mudança de paradigma entendeu é um pouco menos a pessoa vai pensar ué por que Papai Noel está de regata no Natal mas aí é porque o seu jogo está baseado no calendário do Hemisfério Sul é um detalhe acaba sendo uma decisão de design seu entendeu nosso caso a gente foi pelo padrão porque é também onde a maioria dos jogadores do jogo estão o Ren perguntou aqui como vocês organizam esses lançamentos de novos conteúdos vocês fazem uma planilha alguma coisa assim preparam a gente vai atualizar isso daqui até tal data então a gente segue sempre pelo não sempre mas principalmente pelos quatro feriados principais Halloween é data fixa é 31 de outubro Natal 25 de dezembro dia dos namorados e Páscoa eles são um pouco mais flexíveis embora tenha uma data fixa você tem um pouco mais de margem porque ele é meio que um evento secundário um feriado um pouco mais secundário as estações você também tem uma boa margem de manobra até o ideal é que você siga os equinócios e solstícios mais cada estação dura três meses então você atrasar sei lá duas semanas que seja um mês para lançar uma atualização de estação não é tão grande coisa porque você ainda tem mais dois meses dentro daquela estação você tem que você tem que pesar né a data ela é você não vai lançar o jogo quebrado na data porque sim certo mas você trabalha para que esteja pronto até lá e aí isso traz ao próximo tópico e é não lance o jogo um jogo online né é próximo do final de ano ele é o período de maior venda com certeza só que é o pior período para sua sanidade o My Fluff Life ele foi lançado no dia 30 de setembro então a gente teve duas semanas entre uma atualização e outra é onde o mundo todo sofreu uma reskin né para o para o outono e para o evento de Halloween foi criado um segundo mundo nesse nesse menos de um mês que a gente teve né teve novos itens novas lojas novos minigames só que ao mesmo tempo a gente também teve que ir lá com os bug crítico que foi encontrado logo durante o lançamento porque acontece é a gente como desenvolvedor você tenta lançar o jogo mais bonitinho mais redondinho possível mas é de praxe você lança e alguém acha bug você desenvolvedor é a pior pessoa para achar bug no seu jogo e indie não tem uma equipe para testar você manda para os seus amigos e tal mas é limitado né é você acha que você corrigiu todos os bugs quando você eu acho que eu achei um bug aqui mas você lança aí você lança e as vezes o jogo não está nem abrido direito a pessoa não consegue se registrar não consegue logar ou está com algum problema estranho que você nem sabe o que é e bom o resultado desse lançamento muito apertado do My Fluffy Life é que teve várias noites que a gente teve uma, duas horas de sono e ficar quase 48 horas seguido acordado só trabalhando em atualização porque a gente estava decidido em entregar no prazo entendeu de ter o evento de Halloween no dia 31 então era uma, duas horas de noite de sono na noite o resto era o dia inteiro trabalhando parando só para comer e tomar banho só isso então essa parte você você e a Kurt já consideraram aumentar a equipe arrumar algumas pessoas para trabalhar junto para amenizar um pouco os prazos deixar mais rápido e mais saudável também ou bom não porque por dois motivos primeiro que é caro você paga a gente para fazer coisas é caro e segundo que é por preferência pessoal a gente prefere ter um controle bem grande sobre sobre o que está saindo sobre como a coisa está andando porque às vezes dá na cabeça de tipo ah não deixa quieto não vamos fazer assim não vamos fazer de outra forma aí você está apagando a pessoa é complicado você ficar dando essas guinadas de 90 graus aí acaba também que a Puft ela faz toda a arte e é um estilo de arte bem específico é difícil você achar alguém que faça uma arte assim que é basicamente uma colagem de fotografias enfim e aí tem a questão monetária mesmo que é é caro eu mesmo para me contratar é caro porque a gente sabe como é difícil fazer jogo e aí você vai trabalhar de graça para fazer o jogo de outra pessoa não você tem que valorizar seu tempo quando você é dono do jogo tá bom você mete 24 horas direto trabalhando e tal mas se é jogo dos outros você não vai fazer isso você não vai estragar a sua saúde porque isso afeta a sua saúde tanto física quanto mental se é o jogo de outra pessoa você não vai afetar a sua saúde para publicar tempo a não ser que ela esteja te pagando muito bem e aí é importante você ter em mente que é só um jogo a maior vantagem de você ser índia é você ter flexibilidade no desenvolvimento então eu pessoalmente tendo passado por isso não acho que vale a pena você sacrificar sua saúde troca de um dinheiro a mais das promoções de fim de ano porque esperamos que o jogo ainda esteja vivo até o próximo ano no próximo ano você pega essas promoções o custo de infraestrutura vocês viram que não é tão caro assim ao ponto de você ficar desesperado por dinheiro o que você faria se você perdesse uma dessas trocas de Sijon por algum erro muito crítico que deu nessa versão e aí sei lá você demorou para fazer a atualização de inverno até metade aí você viu que não vai aconteceu como foi extremamente apertado o lançamento porque o jogo lançou no verão certo só que a gente tinha uma semana menos até para mudança do outono então acabou que a gente foi lançar a atualização de outono já estava na metade do outono já mas a gente lançou porque sim vai vai fazer o que não vai botar a atualização de outono ou vai lançar o jogo todo quebrado é pior pessoas vão mandar um milhão de e-mail reclamando para você falando que o jogo está quebrado então é melhor você segurar a atualização para garantir que a coisa funciona porque no final do dia a atualização ela é uma mudança visual e de conteúdo novo que você faz a fim de vender um pouco mais e trazer os velhos jogadores de volta certo no nosso caso trazer os velhos jogadores é é porque sim porque é legal você ter uma comunidade é uma comunidade que gosta do jogo entendeu mas se seu jogo depende da venda de itens internos e outras coisas acaba sendo uma questão financeira sim mas é preciso ter em mente que é melhor você segurar uma atualização para lançá-la direito do que você lançar ela toda quebrada porque é garantido que as pessoas vão ter problema e isso vai impactar seu jogo negativamente as pessoas vão ver ah o jogo está quebrado e às vezes ela nunca mais joga de novo e os jogadores são assim acontece você quando faz jogo você sabe que é difícil fazer jogo tudo então você dá um boi para os outros jogos você não liga tipo ah está bugado mas está bom mas quando você é jogador você nunca fez um jogo você compara os jogadores eles têm uma mania feia de comparar um jogo indie feito por duas pessoas em coisa de seis meses um ano com um jogo feito por uma empresa multimilionária com 30 pessoas trabalhando não importa eles querem o mesmo nível de qualidade e atenção então é melhor você não lançar a coisa quebrada é melhor você perder o prazo do que lançar tudo quebrado ou até mesmo afetar a sua saúde você ter uma acabar tendo uma crise nervosa porque você se pressionou a ponto de lançar um negócio no prazo e é basicamente isso perguntas excelente poxa acho que não vai cumprir a expectativa do Alves de chegarmos às 10 horas foi você que botou essa expectativa você falou que ia ser mais longo não, mas essa foi em questão de tempo eu acho que foi sem contar as perguntas do pós foi verdade, verdade então galera dá pra aprofundar ainda mais em cada tópico específico mas é uma pincelada geral porque o pessoal tem muita dúvida sobre como que funciona um jogo online é bem comum uma pessoa vou botar tal coisa online só que a pessoa não tem nem ideia de por onde começar de como funciona teve alguém que tava perguntando ali no canal de dúvidas como fazer e não sabia o que era o servidor como é que funcionava o PI ficou todo perdido lá quando deram a resposta aí eu fiquei tipo caramba vai ter que explicar vai ficar duas horas explicando aqui pra esse cara agora a gente tem como linkar o vídeo da talk do seno pelo menos é um caminho inicial pra pessoa poder se aprofundar mais querendo ou não ela vai ter que aprender uma linguagem que tem acesso à internet pra fazer o servidor vai ter que aprender um pouquinho sobre banco de dados mas não é não é complicado até dois anos atrás eu não sabia basicamente nada de programação web você aprende rapidinho não tem tem muito segredo e aí você vai aprendendo enquanto faz também eu aprendi absurdos enquanto fazia o My Fluff Life tem muita coisa que eu olho hoje na API do servidor que é é bobeira foi feito de forma tosca foi feito de forma inocente que hoje eu não faria daquela forma mas na época eu fiz e funcionou então tá bom hoje se for o caso atualiza refratória mas tá funcionando tá bom com certeza é já que ninguém fez nenhuma pergunta deixa eu perguntar você disse que pra contratar alguém pra equipe assim isso eu não faria mas e se fosse alguma coisa específica pra terceirizar tipo caramba isso daqui eu vou ter que estudar ainda essa coisa então por exemplo coisas pontuais que nem a gente tá com evento de Páscoa ao vivo no jogo agora né no evento de Páscoa você consegue pegar os ovos de Páscoa que estão escondidos no cenário e com esses ovos de Páscoa você consegue pintar os seus itens normalmente não dá pra fazer isso o item vem na cor dele e acabou mas durante o evento de Páscoa você consegue pintar só que como você pinta um item shader eu pessoalmente sei como funciona um shader mas não é a minha coisa eu fiz um dois shaders na vida eu fiz esse meio no improviso vendo uns tutoriais e tudo só que a gente tem planos de melhorar esse shader no futuro porque ele ficou meio inocente ficou meio bobinho atendeu as nossas necessidades de agora mas se fosse pra fazer um shader mais complexo e tudo eu não teria problema em pagar pra alguém pra pessoas até no servidor tem gente que entende de shader eu não teria problema em pagar pra essa pessoa desenvolver um shader que atenda as minhas necessidades até porque como eu não sei nada de shader tem um caminho a trilhar até você aprender a fazer as coisas então se eu preciso do shader pra amanhã não dá pra eu trilhar esse caminho eu tenho que pagar pra alguém sai mais barato às vezes até mesmo a questão de você ter que se prestar pra aprender tudo isso pra depois tentar fazer se aprimorar às vezes é melhor você pagar que seja 10, 20 50 dólares pra alguém fazer um shader específico pra você do que você aprender toda uma tecnologia nova pra isso só não funcionar bem quando é coisa muito complicada tipo fazer o servidor inteiro de um jogo não isso aí é muito complicado sairia mais caro seria bem mais hora mais hora homem por exemplo se eu fosse da minha cabeça se eu fosse fazer o servidor do My Fluff Life pra outra pessoa eu acho que eu não cobraria menos de 15 mil reais isso só o servidor sem a parte do jogo porque tem muitas horas tem sei lá 500 horas empregadas no servidor sozinho no My Fluff Life tem coisa de 2 mil horas no servidor tem mais 500 então todo mundo tem que comer todo mundo tem que pagar a conta então não dá pra você gastar um ano fazendo uma aplicação pra você ganhar 5 mil reais como que você divide esses 5 mil reais em um ano de desenvolvimento então se for pra pagar seria só coisa pontual porque é o que a gente consegue é freelance mesmo entendeu bom como não tem mais nenhuma pergunta aqui eu acho que a gente pode encerrar por essa talk sim eu vou depois finalizar finalizar já a gravação mas eu quero agradecer bastante principalmente o Seno por criar e elaborar todo esse material pra gente eu acho que pra comunidade como um todo é é bem bem instrutivo né e também agradecer a todo mundo que entrou aí na na cal que começou a fazer as perguntas né são conteúdos pra pra vocês né feitos pela pela comunidade mesmo e é isso gente tudo isso é possível só por por causa que todo mundo realmente participa por aqui é isso aí mesmo é e quem tiver quem tiver assistido aí agora online ou quem for assistir o gravado depois deixa um comentário sobre o que que você achou dessa cal que é essa talk foi um pouco diferente né dinâmica e que temáticas que vocês gostariam de ver assim nas próximas vocês gostariam de ver a experiência do do Alves aí com os processos dele com o lance tem vários assuntos aí que pode abordar sei que tem a galera aí que ficou reclamando que na última talk eu não falei sobre GDD né mas a gente vai organizar aí pra uma próxima talk e é isso obrigado a todos que compareceram aqui também quero agradecer o Luciano por ter dado essa gama de informações aí sobre os jogos online sobre como fazer o suporte foi bacana foi bacana sim foi massa foi incrível mesmo é isso aí até a próxima galerinha e aí